Fala galera, beleza? Eu sou o Rafa e sejam bem-vindos ao canal Circulando! Gente, hoje eu vou trazer um vídeo bem diferente aqui pra vocês. Eu fiz algumas enquetes lá no meu Instagram e bastante gente me respondeu que queria ver um vídeo dos meus ensaios, dos meus treinos aqui no Circo. E eu fiz um vídeo muito interessante pra vocês, mas antes de começar o vídeo eu peço pra que você se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. Curtam esse vídeo que ele tá bem legal. Você que é malabarista, gostou de algum truque? Deixe o seu comentário aqui embaixo e vamos parar de enrolação. Vambora pro vídeo! Tchau! 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 Tchau!